Fala galera, boa tarde. Eu sou o Pedro. Eu sou o Lucas. No vídeo de hoje vai ser muito dura porque estamos em um piso de frente. Não estamos no site, não estamos no campo. Estamos no futsal. Hoje nós vamos fazer um vídeo que vamos jogar contra o nosso editor, cameraman, produtor, arroba, goleiro de capacete. Ninguém viu no YouTube ele catando no futsal. É exclusivo do nosso canal. Só quem está assistindo e quem está inscrito vai assistir goleiro de capacete no gol. Ele nunca catou no gol no futsal no YouTube. Então é só aqui. Estou sem capacete, velho. E aí, o que a gente faz? Se você é goleiro de capacete, você vai jogar sem capacete. Vocês vão tirar meus poderes? Vou tirar seus poderes. Deixa eu te falar, a gente está até com a camisa da CBFS. Eu te emprestei. Emprestou por causa do futsal, entendeu? Eu quero ver se você vai conseguir catar sem capacete. Porque nos vídeos assim, você só catar com capacete. E dá poder, na minha opinião. Eu quero ver se você catar sem capacete e no futsal. Vamos ver se é bom. Beleza, então bora. Então galera, estou trajado, goleiro de futsal. Só que assim, mano, eu vim para filmar e do nada os caras. Você vai no gol no futsal, nunca vi você sem capacete. Aí eu topei, mano. Então aqui, o canal Craigsstars exclusivamente. Eu sem capacete e catando gol no futsal. Duas coisas que nunca aconteceram no mundo da internet. Antigamente eu jogava futsal, joguei base e tudo mais. Então vamos ver aqui hoje. Faz tempo que eu não jogo, eu já tenho esse migué. O Lucas é meu pato e vamos lá. 3 chutes para cada um, chute de meia distância, beleza? Corri! Tomar gol deles também não. Porque ele falou isso, ele vai tomar um gol. 4 chutes para fora. Defesaça, defesaça. O segredo é bater no chão, goleiro alto. O poder não está no capacete, está no meu cabelo. O que importa não é o poder, é o goleiro. Galera, o objetivo é eu e o Lucas ferem dois gols cada. Golace, você é louco. Golera, golera, termination. Não! 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 Uma sequência linda de defesa do Júlio. Então galera, no primeiro eles só fizeram apenas um gol e o objetivo deles era fazer dois gols, agora zera tudo, bola rolando, vamo ver, vocês tem que fazer dois gols. Eu vou começar a chutar, né? O Lucas já comprou a meta dele, já fez os dois gols que ele precisava, agora eu vou cumprir a minha e fazer gol no goleiro sem capacita. Galera, esse é um golaço. Jogou tudo torto, rolou errado e vai na driblinha, eu vou ganhar dele. E aí? Chora demais. Galera, agora vai ser driblinha, do goleiro sem capacitação e a gente vai jogar a bola pra cima pra ver quem dos dois é melhor do fixo, bora lá. Galera, agora vai ser driblinha, do goleiro sem capacitação e a gente vai jogar a bola pra cima pra ver quem dos dois é melhor do que você vai jogar. Galera, agora vai ser driblinha, do goleiro sem capacitação e a gente vai jogar a bola pra cima pra ver quem dos dois é melhor do que você vai jogar. Então galera, esse foi o vídeo, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilha, beleza? Deixe nos comentários se vocês querem mais vídeos desses. Se inscreve no canal. E ó, siga a gente no Instagram, meulucasvalentim.10. Pedro T. Valentim. Goleiro de capacitação e sem capacitação, essa é nova. Então, esse foi o vídeo. Valeu, falou e tchau. 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 Tchau.